Olá, bom dia. Daqui a pouco o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, divulga os números atualizados do Enem 2013. Quem tem mais informações é o repórter Leandro Alarcon, que está no Ministério. Bom dia, Leandro. Bom dia, Lúcia. O último balanço feito pelo Ministério da Educação aponta um crescimento de 20% em relação ao número de inscritos no Enem do ano passado. Até agora foram mais de 7 milhões e 800 mil inscritos. O estado que mais tem candidato inscrito até agora é o estado de São Paulo, com 1 milhão e 200 mil candidatos. Esses números não contabilizam os candidatos que fizeram a inscrição, mas que não pagaram a taxa de inscrição. Os dados atualizados, inclusive com esses candidatos que fizeram a inscrição, mas que não pagaram a taxa, vão ser divulgados daqui a pouco aqui no Ministério da Educação pelo ministro Aloysio Mercadante. Lúcia. Obrigada, Leandro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações e com a transmissão da entrevista coletiva do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.